Pescaredo, Lula, Barco Dom Rafael, Humberto Jacó, Arex no Comando e Shaína Fumai. Tempo nublado, com a voa o tempo nublado, olha a Lula subindo, olha aqui a Lula subindo. Ih, ih, olha só a pegatória, olha esse detalhe, olha aqui, já não chegou o detalhe. Aê, garoto! Olha só onde ela veio. Deve ser de prova. Poder puxar um podão, vamos pensar que eu não peguei porra nenhuma. E agora o resultado, o resultado, o EML, o EML, aê, dá um close no EML, vai lá pertinho, vai pertinho. Aí, EML aí. Chacê. Ele ainda não chegou na hora do peixe, hein? Vários peixes. Olha o que nós fizemos no barco do nosso amigo. Nós não, as Lulas assassinas. Encatarradas. E agora quando... Fecha nessa aí, fecha pra acabar. Até.